Ainda falando da chuva, ontem ela provocou muitos alagamentos em pontos aqui de Goiânia, gente, tá? Em ruas, em praças, em terminais, como a gente mostrou, e em casas também. Vamos conversar com a Natália Mendonça? Ela tá no Jardim Mirabel e vai mostrar o drama vivido pelos moradores que estão contabilizando os prejuízos, né Natália? Bom dia. Bom dia. E aí o pessoal que sofre demais tem córrego que passa por aqui e o problema que aconteceu, os moradores estavam me dizendo, não foi naquela chuva que caiu pela manhã de ontem, não. Foi aquela outra chuva que caiu já no período da tarde. A água entrou dentro dessa casa, a casa virou praticamente um rio, porque um córrego passa aqui atrás, o córrego encheu e foi chuva demais. Aqui na parede a gente consegue ver as marcas da altura dessa água. Cobriu tudo o que tinha por aqui. Sofá, você vê aqui que a água ficou num nível mais alto do que o sofá. A moradora aqui dessa casa, Carlão, toma bastante cuidado, porque aqui tá escorregando demais. Trabalha como costureira. A água passou por cima aqui também das máquinas de costura que ela usa pra trabalhar. E saiu arrastando tudo, molhando tudo. Ó, fogão, os armários que ela tem aqui também, geladeira. Tá tudo fora do lugar porque ficou tudo solto aqui, né? Tudo boiando. A situação aqui, ó. A geladeira, vem cá, Carlão, pra você ver. Que a geladeira também cheia de água, ó. Só o barro. Olha só a situação. Como é que tá aqui. Vou conversar aqui um pouquinho com a dona Josefa, que nem passou a noite aqui, claro. Não havia a menor condição de isso acontecer. A senhora tava me contando, dona Josefa, que o problema aqui não foi a chuva da manhã. Foi a da tarde. Foi a da tarde. Como é que foi? Foi a da tarde que alagou tudo. Tomou de conta muito rápido. A sorte nossa que foi o de dia, não foi a noite. Porque se fosse a noite, nós tínhamos rir de tudo. O corrego passa ali no fundo, né? O Carlão vai mostrar pra gente ali agora onde o corrego passa. E provavelmente foi isso que aconteceu. Encheu demais. Encheu demais e tomou de conta daqui. Tem muito bambu ali. Isso impede que a água... Tudo. Quando tem entulho pra cá, vem. Tudo. Aqui tava parecendo o rio Araguaia. Nunca na minha vida eu tinha passado por uma situação dessa. Tem pouquíssimo tempo que a senhora mora aqui. Ia fazer um mês, dia 24. Até então nenhum susto parecido, mesmo com as chuvas que já estavam caindo. Isso. Como é que foi ver a sua casa assim, um rio praticamente, de uma hora pra outra? Porque foi de uma vez. Né? Você fica desesperada, que é só eu e meu filho. A sorte nossa foi o vizinho ali. Aí eu saí. Mas se eu pudesse, eu tinha carregado tudo. Tinha muita gente, mas ninguém não teve coragem de ajudar. Tinha muito homem, só filmou. E o vídeo que a gente vê da hora em que a água tava assim, na altura da cintura do rapaz, realmente, ninguém tem coragem de entrar pra ajudar, porque é perigoso. Eu tava, eu não sei nadar não, mas eu tava pelejando pra ver se tirava, né? Que seja documento. Mas o meu menino e o outro, porque o outro é deficiente, só tem uma perna. Ela tem um filho que só tem uma perna, né? E a situação deve ter ficado mais preocupante pra senhora por causa dele. Você vê, né? A minha sorte é que o outro também não tá em casa. Ele tá internado, ele tem problema, ele tá internado. Depois que eu mudei pra cá, a gente internou ele. Agora, dona Josefa, a casa da senhora é uma casa muito grande, né? Só pra vocês, mas foi o que deu certo pra senhora, nas suas condições, te abrigou por um tempo. O que que a senhora perdeu aqui? Mesmo? Pois é, tudo, né? Moiou tudo, os trens de forro de cama, tá tudo ali dentro, ali no lava-jato, tá tudo sacado de água. O lava-jato que ela cita, Emanuel, é porque aqui nesse terreno, na verdade, tem um lava-jato e essa casa faz parte do lava-jato e tudo mais. Quem toma conta desse lava-jato é o seu genro. É, meu genro. E aí o genro falou, vem pra cá, a senhora pode morar aqui e tudo mais, a casa faz parte do lava-jato. Mas, eles não foram informados em momento algum que quando chove aqui, essa casa costuma virar esse rio, né? Ninguém falou isso pra senhora? Antigos moradores? Acho que não. Ninguém avisou de que isso poderia acontecer com chuvas com mais intensidade? Chega aqui um pouquinho, dona Josefa, vamos mostrar a situação aqui. A Avenida Leste Oeste passa ali, como eu disse, né? Bem rente aqui, é a casa da dona Josefa. A situação aqui, antes, era um quintal, a senhora tem muitos netos, os netos brincavam aqui. Brincavam e eles achavam muito bom. Até eu gosto daqui. Aqui é um lugar muito bom, muito tranquilo. Mas, infelizmente, acontece sempre isso. Hoje, como é que deve ser o dia da senhora? Vocês vão tentar limpar isso aqui, mesmo sabendo que vem mais chuva? Não, eu não tenho coragem de ficar aqui, mas o meu gênio tá tentando ver se consegue pra ver se eu arrumar outro lugar pra me ficar. Perdi minhas máquinas todas, as últimas máquinas que eu tinha pra fazer meu servicinho, onde eu achava, então, fazer as minhas coisas. Perdi as máquinas, infelizmente. Vai dar certo, a senhora vai conseguir recuperar, com certeza. Perdeu as máquinas de costura, que são a fonte de renda dela. Todos os equipamentos de casa, Manu, geladeira, micro-ondas, armário, cadeira, sofá. Tudo que você imaginar e fica o medo, né? O desespero, sabendo que vem mais chuva pela frente. O córrego passa ali e as chuvas que são esperadas são chuvas muito fortes. Então, pode ser que volte a subir a água e a entrar aqui nessa casa novamente. Eu volto com você. Natália, eu imagino o drama que ela tá vivendo. Eu fico imaginando toda vez que começa a chover forte e há previsões de mais chuva. A gente já falou sobre isso hoje. E aí vira essa angústia pra essas pessoas dentro da própria casa, né? Obrigada pelas informações ao vivo pra gente aqui. Gente, olha a imagem disso, tudo completamente destruído, né? Lá dentro, tudo sujo, tudo levado pela água da chuva e aquele medo, né? De acontecer novamente e há o risco. A gente sabe disso, né? Infelizmente. Olha isso, gente. Que desespero, né? Obrigada pelas informações. São seto e cinquenta e nove.